É, como dizem os caboclos, o bagulho realmente é doido. O PT, realmente, de verdade, não é um partido de extrema esquerda. É um partido de extrema incompetência de gestão e de extrema atuação na roubalheira, no aparelhamento da máquina pública com fins de poder e para locupletar-se os dirigentes máximos, a exemplo do que acontece nos tradicionais regimes socialistas, comunistas, que vagaram aí pelo mundo e foram grandes fracassos, totais fracassos, e que o Brasil, ainda bem, não conseguiu copiar. O Brasil é tão diferente aqui, é tão esculhambado, que a gente nem consegue implantar o comunismo por aqui. Nós tivemos o governo do PT com o grande camarada José Dirceu, um fiel seguidor de Josef Stalin, e ele disse, ele reclama até hoje, que eles erraram porque eles não conseguiram enquadrar os militares. Era o sonho do PT enquadrar os nossos militares, igualzinho aconteceu na Venezuela, que lá o Hugo Chávez era um coronel e teve competência para enquadrar os militares. E aqui no Brasil, José Dirceu não foi tão competente assim, o PT falhou realmente nessa questão do aparelhamento das Forças Armadas. Bem que tentou, hoje nas Forças Armadas a gente tem até muitos oficiais que o pessoal até brinca que eles têm um jeitinho de melancia, né? São vermelhos por dentro e verde-oliva por fora, mas essencialmente gostam de acenar para a esquerda, para o socialismo e tal, até porque o regime socialista é o melhor regime para os militares, os politiburos, os alto comandos militares, sempre nos regimes de força se dão muito bem. Mas aqui no Brasil, aqui é diferente, aqui tudo acontece da maneira contrária do resto do mundo. O Brasil copia as ideias fora do lugar e adota, implanta tudo de maneira equivocada. Então até o comunismo aqui é uma esculhambação. O Brasil é um país capitalista, capitalista de Estado. Na verdade, a gente até brinca, é capimunista, que ele mistura práticas capitalistas com o governo do crime institucionalizado, no qual empresários atuam, bandidos de toda espécie atuam, classe política desqualificada e corrupta também, tudo para usurpar o poder, para exercer o poder, roubando, sugando recursos da sociedade. Então isso tem que mudar. Esse modelo foi o modelo derrotado em 2018 e a tendência é que esse modelo também seja derrotado na próxima eleição presidencial. Não se sabe se Bolsonaro vai se reeleger, mas a garantia é que Lula dificilmente vai emplacar. Porque essa maioria, esses 40% que estão aí, que apinhaçam votar nulo ou em branco ou em nenhum deles, não vai permitir a volta da bandidagem ao poder. Pode escrever isso. Amanda...